Há um ano, os portões do único parque público de Goiás permanecem fechados. No dia 26 de julho de 2017, uma tragédia marcou para sempre a vida das 16 pessoas que estavam nesse brinquedo, conhecido como Twister. O eixo que sustenta o brinquedo quebrou, enquanto ele girava. Com o impacto, 13 pessoas ficaram feridas. Irani foi uma das vítimas. Ela teve a perna esmagada e até hoje se recupera. Foi um milagre de Deus na minha vida, de eu não ter morrido ali, nem só eu, mas os demais que estavam ali. Depois do acidente, os 32 brinquedos do parque foram vistoriados e precisaram de reparos. Na época, a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer, a AGTU, informou que fazia manutenções constantes nos aparelhos. Versão contestada pelo Instituto de Criminalística. A perícia constatou que o eixo do brinquedo que ficava aqui tinha uma rachadura de quase 11 centímetros. Isso já tinha sido constatado em 2011. O brinquedo foi condenado e, por isso mesmo, retirado aqui do local. Nessa área agora, devem ser instalados brinquedos itinerantes, que devem ser trocados a cada quatro meses. Um aparelho semelhante a esse, conhecido como Torre, também foi condenado pela perícia. A reforma do parque deve começar na próxima semana e a reabertura só deve acontecer em outubro. Nós temos atrações que é mais difícil de trabalhar e de executar o serviço, exemplo da Casa Fantasma, que não entrou nesse processo de licitação. Mas a intenção nossa, tudo andando dentro do cronograma planejado, é que o parque seja reaberto já no mês de outubro. Nas férias de julho de 2016, a venda de bilhetes do parque rendeu cerca de 235 mil reais. Em julho do ano passado, até o dia do acidente e depois da Operação Multigrana, que investigou o desvio de valores da bilheteria, o lucro foi de quase 2 milhões de reais. Esse verbo do parque multirama, além de manter as atrações do parque multirama, é utilizado também pela manutenção do zoológico. Então há essa perda mesmo. Agora, o maior impacto, sem dúvida alguma, é o impacto social. O parque está fechado e as crianças não tendo esse acesso a esse ponto de lazer, que é um preço, que é um custo muito baixo para a comunidade. O parque é um custo muito baixo.